O Dia Internacional do Livro Infantil não passou despercebido no país. A direção da Pré-Escolar, em parceria com a Biblioteca Nacional e a ELPO, com o patrocínio da CST, resolveram proporcionar um dia diferente para as crianças da Pré-Escolar, envolvendo diversas atividades. Nós, primeiramente, fizemos uma integração, visitando o Bíblia Imóvel, que é o carro que está no quintal. Visitaram ali, puderam ver várias literaturas e depois foram para a Carimbagem das Mãos, que era para deixar um sinal, uma marca da Biblioteca Nacional, da presença delas num dia tão importante. Em seguida, dividimos o grupo em duas partes. São 120 meninos. 60 foram para a contação de histórias e 60 foram ver a exibição dos vídeos infantis. No entanto, temos também a presença do senhor Albano, que é um palhaço. Ele está animando as crianças na sala onde está a contação de histórias. A leitura dos mais pequenos também foi uma das atividades desenvolvidas por eles no dia dedicado à leitura infantil. Por isso, não faltou quem quisesse contar histórias. Pelos patrinhos, de repente, voaram para bem longe. Depois, ele jogava peixes e não estava dado conta que ele estava acrescentando fumar. E depois, ele encontrou os cintas. Os cintas disseram, você é igual a nós. Não, não, não. Estou muito lindo. E ficou com eles para sempre. Sabendo da importância da leitura, Junilda Varela acompanhou a sua filha de 5 anos nesta atividade. Eu gosto porque, bom, gosto da feira do livro infantil e gosto também de acompanhar a leitura. E não acredita que a leitura é importante para as crianças? A leitura é importante e faz crescer tanto intelectualmente e também academicamente. Costuma ler para a sua filha? Não sempre, de vez em quando. Quando você costuma ler para ela? Mas a Bíblia Sagrada, alguns contos, um livro de saúde que temos em casa. E ela gosta? Gosta, sim. Os mais pequenos mostraram que realmente gostam da leitura e sabem a importância dos livros. Hoje é dia de quem? De livros. Dia de livros? Sim. Você gosta de livros? Gosto. Costuma ler? Costuma, às vezes. O que você gosta de ler? De nunca, capítulo, vermelho, bela do Nascida, bela do Nascida, bela do Nascida, bela do Nascida, bela do Nascida. E também gosto de ler moranguinho. Moranguinho? Sim. Então, a Leina acredita que ler é importante? Sim. É importante por quê? Por tudo. Ler tem várias imagens importantes. Hoje é dia 2 e li um fantiro. Ah, então quer dizer que a Isa gosta de livros, né? Sim. Você gosta de histórias? Sim. Que histórias? Eu gosto de ter como nós brincamos, com você, as coisas, as duas, as maras, o nosso negócio. E está gostando da atividade aqui hoje? Sim. Dia 2. 2 de quem? De dia infantil. Infantil? Dia de livros infantil, né? Sim. Então você gosta de livros? Sim. Quais histórias você gosta? Eu gosto de todas as histórias, mesmo os livros que eu gosto, mesmo assim, todos os livros eu gosto. E tem alguma história especial que você gosta mais? Sim. Eu gosto de histórias especial, não, de capuchinho vermelho, babuleta que voa, as fadas madrinhas, todas eu gosto. Estiveram presentes nesta atividade crianças do Jardim Tartaruga e Jardim das Madres. A Biblioteca Nacional acolheu também uma exposição de livros infantis. A Biblioteca Nacional acolheu também uma exposição de livros infantis. A Biblioteca Nacional acolheu também uma exposição de livros infantis.